Olá, meus amigos, minhas amigas, sou a deputada estadual Marlene Fendler e hoje eu estou passando aqui para desejar um feliz Natal a cada um de vocês, um Natal cheio de paz, de amor e muita saúde. Esse ano foi de grandes desafios e muitas pessoas vão ter um desafio maior ainda agora, que vão passar o Natal longe de quem ama. A pandemia já nos impôs tantas restrições, mas não poder estar perto e abraçar quem a gente ama, essa realmente é uma restrição muito difícil, mas ao mesmo tempo que temos que lidar com a saudade, com a distância, também estamos tendo a oportunidade de perceber o que realmente é mais importante para cada um de nós. Esse ano nos exigiu muita resiliência, mas também serviu para mostrar a nossa determinação e a nossa capacidade de superação. E eu desejo a cada um de vocês que neste Natal e no ano novo também, que mantenham todas essas conquistas, que sigam vencendo qualquer obstáculo e superando os desafios que aparecerem. Que esse Natal represente um novo começo, com mais empatia, com mais amor, fé e esperança em dias melhores. Um Natal abençoado e um ano novo cheio de paz, prosperidade e muitas realizações. Um abraço no coração de cada um. Tchau. 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 Tchau.